As águas do fio colorem a mata de uma insidão É a sua perda, é a sua perda É a sua perda, é a sua perda A mãe natureza reza por uma salvação Vamos a floresta, é, 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 é Sem fogo para fazer Festa madopa cá colorida Vamos a floresta, é, 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 é Sem fogo para fazer de Deus todos os filhos Imagina como será Como será A mãe natureza reza por uma salvação As águas do fio colorem a mata de uma insidão É a sua perda, é marrom Para cada pedaço de pão É grande a vida É azul, é verde, é marrom Para cada pedaço de pão O fio colorem a mata de uma insidão Ele quer matar, ele quer matar É, 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 é É, 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 é A mãe natureza reza por uma salvação Vamos a floresta, é, 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 é Sem poder para fazer De teus muitos dias Imagine como será 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?